Música O corpo de bombeiros foi acionado para até na Evanida Ibrahim Prudente, no Conjunto Azaleia, para apagar o incêndio de uma motocicleta. O soldado gemeneza ali no local, ela estava numa rotatória ali? Positivo, Jefferson. Quando chegarmos ali no local, foi visto que a motocicleta estava abandonada ali no local. Se encontrava ali no centro da rotatória, já em chamas. Não tinha ninguém ali cuidando dessa motocicleta? Não. Havia populares ao redor ali, fazendo filmagens, comentando, mas o proprietário não apareceu em nenhum momento. Não dá para se dizer que tinha alguém machucado ali, né? Não. A princípio, não sabemos dizer o que aconteceu ali. Foi entrado com uma solicitação de uma motocicleta em chamas. Chegamos lá, foi constatado que a motocicleta realmente estava pegando fogo, mas o proprietário, nenhuma outra vítima, estava no local. A motocicleta possuía placa? Sim, ainda estava ali com a placa ali, ela estava um pouco em chamas, mas foi constatado ali o numeral da placa ali e vai entrar para o sistema ali. Vocês passaram, inclusive, para que a polícia militar fosse para o local. É, positivo, né? Como é um local ali no trânsito, aí a gente acabou tendo que deslocar para uma outra ocorrência ali, a gente constatou a polícia ali para ficar responsável do local. O estranho é que há sete meses atrás uma motocicleta a poucos metros ali também pegou fogo. É, a gente não pode ali afirmar por que que acontece essas coisas ali, mas não sabemos dizer se é uma coincidência, alguma coisa ali, mas é no mesmo local que já teve esse incêndio aí. O estranho é que há sete meses atrás uma motocicleta a poucos metros ali também pegou fogo.